Música Quero conventar toda a população de Tejuvai pela passagem de 191 anos de sua história. Música Nós estamos vivendo hoje um momento de transformação de nossa cidade. Uma transformação na sua economia, na qualidade de vida dos seus cidadãos. É um momento muito importante que nós temos que comemorar em grande chique. Música 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 Música